O que você está fazendo? O que faz com o Rafael, Judite? Dona Cristina, a senhora estava jantando e eu vim cuidar do paciente. Como enfermeira, minha obrigação. Ninguém pediu que fizesse isso. Acaso tem algum interesse no meu marido, Judite? Dona Cristina, me deixa magoada falando assim. Imagina, o seu Rafael está doente, ele está um pouco febril. Febril? Sim. Quando eu entrei, as janelas estavam abertas e ele estava descoberto. Por quê? Eu mesma abri para ele tomar ar. Rafael estava suando. Tomará? Uma noite tão fria. Acha que eu não sei o que é melhor para o meu marido? O fato é que ele está febril. Talvez seja melhor chamar um médico e removê-lo novamente para o hospital. Não, eu prefiro que ele continue aqui mesmo. Nenhum hospital substituirá a dedicação de uma mulher amorosa. Eu vou pegar o remédio contra a febre. Não é preciso, Judite. Eu mesma, Dua. Por favor, me deixa sósia com meu marido. Meu amor. Meu amor é remédio suficiente. O Rafael. Como está o Rafael? Eu choro. Você chora. Nós somos a mesma pessoa. Choramos juntas. Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa pelo Rafael. Antes que seja tarde demais. Quer dizer que eu não posso mesmo doar todos os meus bens para a Serena? Bom, pela lei, a doação só poderia ser de metade dos seus bens. A outra metade, por direito, deve ficar preservada para suas duas filhas, que são suas herdeiras legítimas. A dona Adelaide não poderia simular uma venda? Sim, mas nesse caso, a venda poderia ser contestada, se a moça não tem renda para comprar os seus bens. Não, a Serena não tem. Seria um documento falso. Um documento falso eu não quero fazer. É contra a lei. Pois então, vamos seguir a lei, mamãe. Dois cinquenta por cento dos seus bens para a Serena. Eu abrirei mão da minha parte na herança. A Serena ficará com setenta e cinco por cento de tudo. A Débora ficou vinte e cinco. Não é tanto assim. Não é. Eu tenho algum dinheiro, alguns bens imóveis, como esta casa, um bom apartamento na cidade. Bem, fazendo uma estimativa por alto, creio que pode doar a casa e uma parte maior do dinheiro para a Serena. O apartamento e uma pequena parte para a sua filha Débora. Mas a senhora não queria deixar nada para a Débora. É. É verdade, Ciro. Mas é melhor fazer tudo nos conformes. Eu doarei o que puder a Serena ainda em vida. Não vai ficar com nada para a senhora. A Agnes tem a herança do marido. Ela me sustentará. Não é, minha filha? Claro, mamãe. É claro. E também ficarei muito feliz por poder garantir o futuro da Serena.